Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje temos uma apresentação agora, agora não, daqui a pouco, do Sesc São José dos Campos. É um projeto novo nosso que chama Essa História eu li, que são histórias inspiradas nas canções da Rita Lee. Vamos com a gente? Mas antes, os nossos avisos, inscrevam-se no nosso canal. Todas as quintas-feiras tem vídeos novos pra vocês. Ah, e tem um livro! Bora mudar nas melhores livrarias. Vamos? Oi pessoal, eu sou o Kiko Lou. Vamos começar a pôr a gasolina, pra pôr o pé na estrada. Bom dia, tudo já? Foi 75 de gasolina? 75? É. Dá uma olhadinha na frente e o calibrar também, por favor. Hoje é um dia legal, porque gente, o Sesc São José dos Campos que nós vamos hoje, hoje tem muitas coisas novas. Então a gente tem o Sesc São José dos Campos, que é uma unidade que a gente não se apresentou ainda, nessa primeira vez. E a gente também tá com esse projeto um projeto novo, que é um projeto... Ai, eu tô super feliz, que a gente, a Abigail Conta Lájimil tem essa linha de histórias criadas a partir de letras musicais. Foi assim com Beatles, foi assim com Vinícius de Moraes, a Arca de Moé. E agora a gente tá com Rita Lee, que eu sou fã. E hoje, a música inspiradora? É, não precisa, né? A música inspiradora é o Oh Rameu. Guerrilheiro, Forasteiro. Oh Rameu. Oh Rameu. Oh Rameu. Hoje é rock e a música se chama Nonô, o velho rock'n'roll. História. Ah, a história. A música é o Oh Rameu. Entendeu? A música Nonô, o velho rock'n'roll. E agora a gente tá aqui, tá um dia de chuva. Tá show, agora me deu uma trégua, mas tá chuviscando. Vamos ver a água, a gente tá sim, porque o carro a gente tem uns problemas, mas se você quiser, acho que ele tá tudo bem. Pode ter aventuras na Estadinha. Não vai ter, não vai ter. Até lá, pessoal. Oi, pessoal. Estamos aqui no caminho. Hoje é lindo. A chuva não tá dando trégua, mas tá indo bem. Mas tem uma coisa que tá chamando muita atenção da gente. Hoje é dia... 10, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu acho emocionante, assim. Tá vendo essas pessoas andando? A gente vai passar por elas, ó. Tá vendo essas pessoas andando? Várias pessoas. A gente tá passando por muitas pessoas indo pra Aparecida do Norte a pé. Porque dia 12, ó lá, mais um grupinho. Hoje é 7. Hoje é 7 ainda? Ah, hoje é 7, ó. Essa galera tá andando pra Nossa Senhora Aparecida, que é o dia 12, o dia das crianças, que também, ó. Olha quanta gente, gente. Indo pra Nossa Senhora Aparecida a pé. Eles já tão... Eu não sei se eles começaram essa caminhada hoje, como que funciona. Mas, assim, a gente tá vendo muitos grupos. Olha, é muita gente andando a pé pra Nossa Senhora Aparecida. Essa estrada, né? Porque essa estrada... Essa estrada, a estrada de Tama Dutra, que vai pra Aparecida do Norte. A gente vai parar em São José dos Campos. Ó. E ainda... Eu sei que a Aparecida é longe. Eu lembro que eu fui, assim. Não é muito... É perto do Rio de Janeiro, né? É perto do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E o pessoal a pé... Os... Né? Faz pagando promessa aí. E quanta gente... Eu tô impressionada. Quanta gente andando. Tem senhores... Várias idades, né? Senhoras, várias idades. Você vê que tem gente assim... Não é o pessoal do fitness. Os gordinhos. Tem de tudo, ó. Olha a galera indo ali, ó. E com a chuva, né? Graças a Deus. Ainda bem que não tá uma chuva muito forte. Senão esse pessoal já tá sofrendo. Mas, mesmo assim, é uma garoinha que não... Dá trégua. Que ela não dá trégua, ó. E eles, firmes e fortes, indo lá pra Aparecida do Norte, comemorar o dia de Nossa Senhora. Que vai ser o dia 12 de outubro. Que é o dia das crianças. E que, coincidentemente, estaremos voltando para o César São José. Aí, vamos ver se a gente, quando estiver lá, vai ver gente andando. Acho que não, porque já vão estar lá. Acho que eles não voltam a pé. A gente tava discutindo isso. Eu acho que eles voltam... De ônibus. Eu acho. Bom, estamos chegando, pessoal. Sim. Quer deixar o carro aqui? A gente vai a pé? Não, assim, eu te deixo aqui e você vai... Tá bom? Mas você vai empurrando o caminho. Eu vou levando o carro, porque o carro tem que chegar lá também, né? Pode deixar o carro aqui, né? Se quiser ir a pé, eu vou... Ah, eu queria ver você indo a pé. Eu te trago de volta, tá bom? Chegamos no... Sérgio, São Caetano... São José. São José. Já almoçamos. Vamos para o Camarim. Vamos para o Camarim. Vamos para o Camarim. Daqui a meia horinha, a gente começa. É pra lá, tá? Ah, sim. Vamos mostrando aqui o César pra vocês. Eu vou guiando a vida dela, né? O caminho dela é quem que eu sou eu. O carro aqui no César. Rouros tá no comando, né? Tadinho. Ó, aqui acho que tem um negócio de show. Tem um espaço de show, ó lá. Acho que vai ter alguma coisa. Tem as cadeirinhas. Parece Catanduva. Agora a gente tá chegando no nosso espaço. Ali é o teatro. Tem o teatro. E a gente vai tá aqui na biblioteca dentro do espaço de leitura. Ó, já até arrumaram aqui bonitinho. Aqui ó. E agora é mó silêncio. A gente veio causar rock'n'roll, hein? A história rock'n'roll do silêncio do César. Até já, pessoal. Pessoal, a gente só filma dentro do carro, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu, Férgio? Meu Deus. Acabou a apresentação. A gente não conseguiu filmar hoje. Foi muito corrido. Deu tão certo. Foi um grande sucesso. Mas o filme foi tão legal. Foi uma modesta parte. Um sucesso. Foi muito legal. Foi muito legal. Obrigada aí, pessoal do São José dos Campos. Muito legal de estar de volta aí no dia 12. Fomos muito bem recebidos. Muito bem recebidos. Sesc, muito obrigada. E quem tá ali, gente? Rock'n'roll! Olha, solta um... O Ramell lá na biblioteca. Foi um Ramell. Teve que ser baixinho. O Ramell. Mas deu tudo certo. Só que essa saia aí, ó. Mas deu tudo certo. Cadê? E agora a gente vai voltar para São Paulo. Em 400 metros. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Depois a gente volta aqui de novo. E vamos lá. Tchau, Sesc! Tchau! Cadê o Sesc? Aqui. Ah, é o filme a CVC e passou o Sesc! Tchau, pessoal. O filme a CVC e passou o Sesc? O que é isso? O que é essa? Quem é essa? Ah, tá aí, hein? É amiga do Biganho. Às vezes é a melhor amiga do Biganho.